E olha, se você gosta de novidade, acabou de chegar aqui na Fairsleep essa cabeceira. Várias opções de tamanhos, né Gi? Isso, luxo, várias opções de tamanhos e cores. Vem escolher a sua. King Coil com uma super novidade também. A Made Luck é uma cromoterapia. Um verdadeiro trabalho que você tem aí durante a noite para acordar outra pessoa no outro dia. Olha só, ainda o call também. Em 10 parcelas de quanto? R$ 150,00 colchões de espuma. E esse modelo também, o Desire, é uma bicama que vira uma cama de casal que você vai encontrar aqui. Aliás, várias opções do básico, intermediário, do luxo, vários tamanhos para você, intensidades. Tudo isso na Fairsleep, na Inácio Luiz Pinto. 480. E o telefone Gi? 16988-243731. Venha você também para a Fairsleep.